Alô, amigos! Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Contando, mais uma vez, com a presença do amigo de Matão, Orson Carrara, que está demorando para responder a minha pergunta, Orson. Afinal de contas, o que é o Espiritismo, Orson? Pois é, meu caro Sidney, internautas, ouvintes, amigos queridos. O que é o Espiritismo? Quantas considerações decorrem dessa pergunta magistral? Ela é imensa, essa pergunta. Precisamos de várias abordagens. Orson, no programa passado, nós falamos ligeiramente sobre a criança. Eu gostaria que você recordasse para nós algumas considerações, principalmente aquela final que você nos fez quando eu lhe indaguei por que devemos investir na educação religiosa da criança, seja ela denominada de evangelização, educação infantil, educação espírita infantil, como você muito bem disse, não importa o nome, mas sim que as casas espíritas não releguem para plano secundário essa preocupação que deve existir no trato com a criança. E eu repito uma pergunta, porque eu acho de valor fundamental, Orson. Quando eu lhe indaguei, por que devemos aproveitar esse momento da criança? Será que é por causa daquela velha expressão dos nossos avós, que de menino que se torce o pepino? Essa lembrada frase, né, Sidney, dos nossos avós, ela cabe bem no contexto, né? Porque a criança, na fase primeira da vida, ela é maleável às informações, à educação recebida dos pais. Então, se você imaginar que é em casa que os pais corrigem as imperfeições que vão sendo notadas na criança, como a rebeldia, possíveis tendências egoístas ou possíveis tendências que não condizem com a dignidade humana, em casa nós vamos corrigindo os filhos, vamos ensinando eles a se comportarem, a terem respeito, a serem dignos, a se comportarem com educação. E levando-os para as aulas da educação espírita ou da evangelização espírita infantil, como dissemos secundariamente o nome, mas é lá que as formações do evangelho, as informações doutrinárias do espiritismo serão semeadas no coração infantil. Tarefa que também não pode ser delegada apenas ao centro. Nada impede, aliás, é recomendável que os pais em casa conversem com os filhos sobre a realidade apresentada pelo espiritismo. Eu sempre tenho dito, viu Sidney, que nós devemos falar abertamente com as crianças sobre morte, sobre imortalidade, sobre comunicação de espíritos, sobre a grandeza de Deus, sobre mediunidade, devemos constantemente reforçar e falar em casa aquilo que a criança usa no centro espírita, aquilo que ela ouve lá, porque haverá uma identificação que formará essa consciência doutrinária evangélica da criança. Por outro lado, se você pensar na moderna pedagogia, nós vamos ver a importância do lúdico, a encenação, o teatro, a música, as artes em geral. Eu tenho viva na lembrança, estão aqui vivas nas minhas memórias, o uso das musiquinhas que eu cantava no meu tempo de evangelização infantil. Naquele tempo não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje, de projeção de imagens com movimento, não tínhamos nada disso. Naquele tempo eram cartazes improvisados, cartazes preparados com a boa vontade dos professores, que se desdobravam, mas hoje os nossos educadores, eles têm à disposição um vasto material didático, colorido, em movimento, com sons, com possibilidades imensas. Tudo isso é assimilado pela criança. Os ensinos de Jesus, as parábolas, as lembranças carinhosas das curas, do socorro, do amor ao semelhante, devem ser semeados. E ao mesmo tempo, os pais em casa falarão abertamente dessas questões. Por isso, é muito importante que o pai e a mãe não levem a criança ao centro, mas vão junto com a criança ao centro, porque o centro vai oferecer atividade para a criança e para os adultos. Então, lá eles chegam, cada um vai para a sua atividade. A criança vai notar que o pai e a mãe têm interesse também na atividade espírita, que o pai e a mãe também participam das atividades, que o pai e a mãe comentam sobre o que o centro faz, deixou de fazer. Eu, por exemplo, lembrando a minha infância, a minha memória viva, apenas para citar uma memória, eu me lembro perfeitamente quando aquela caminhonete velha de uma das pessoas integrantes do centro saía pela rua arrecadando arroz, feijão, farinha, açúcar. Fazíamos aquelas coletas de alimento que depois eram separados em sacos, sacos, aqueles sacos de trigo, aqueles sacos brancos com os alimentos dentro, que depois eram levados em locais pobres da cidade e entregues para as pessoas. Isso marcou profundamente a minha infância. Eu era um menino de seis anos, eu me lembro perfeitamente disso. Então, vejam, isso marcou a necessidade de socorro ao semelhante, a importância de olhar a miséria, a carência e de nos envolvermos com essa... As crianças vão observando isso e vão desenvolvendo o senso da compaixão, do desejo de servir, de amar o semelhante. Coisas que os pais devem participar e o centro deve promover. É claro que hoje é muito diferente daquele tempo. Hoje, a arrecadação, a distribuição, o atendimento às pessoas carentes, o exercício, a prática das virtudes, tem outra conotação pedagógica. Mas o efeito é o mesmo. Nós vivemos outros tempos hoje, mas o efeito é o mesmo. A criança precisa estar entrosada e ver que os pais também participam. Que os pais valorizam. Então, ela aprende a valorizar. E isto é uma assimilação pedagógica daqueles que transmitem o ensino. Os pais, os professores, que a criança assimila pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. Orson, com o jovem já é um pouco diferente, né? Eu tenho acompanhado o movimento jovem de irmãos evangélicos, católicos, espíritas. Raramente acontece o que aconteceu com você e comigo. Sermos colocados nos primeiros bancos da educação infantil, da criança. E depois prosseguirmos na juventude e depois na maturidade. E hoje somos dirigentes de centros espíritas. Esse é um fenômeno, não apenas no meio espírita, mas um fenômeno geral. Um certo desinteresse. Parece que o canto das sereias do mundo desvia o jovem do interesse. Então, há existe assim uma interrupção. Enquanto a criança está sob os nossos cuidados, ela até comparece, como aconteceu com todos os meus filhos. Depois eles se afastam um bocadinho. E lá na frente, quando precisam do centro, eles tornam-se a se aproximar. Qual seria a melhor maneira, Orson, de minimizarmos esse desinteresse e tornarmos o centro espírita e a sua receita provavelmente se aplicará a outros grupamentos de juventude? Qual seria a melhor maneira de nós motivarmos efetivamente o jovem para que ele, no limiar da puberdade, receba aquele estímulo e possa prosseguir no seu trabalho, no seu aprendizado e depois dar continuidade a ele, tornando-se efetivamente os seguidores, os sucessores dos atuais adultos no centro espírita? Sidney, eu gostei muito da sua pergunta, a introdução que você incluiu nela, porque eu e você, para citar nós dois que estamos aparecendo no vídeo aqui, eu e você somos frutos da evangelização infantil e da mocidade espírita. Eu tive o meu encaminhamento seguro dos pais na minha infância toda, me tornei um jovem bastante atuante, a minha adolescência e juventude foram bastante atuantes no movimento espírita e eu não tive esse intervalo que hoje se observa, porque a vida como mudou muito, as crianças se tornam adolescentes, são atraídas para outras motivações e depois saem para a universidade, se ausentam da cidade e perdem o contato. Mas você disse bem, as sementes semeadas na infância, no coração da infância, elas vão frutificar mais tarde. Tem um intervalo grande aí e os movimentos de mocidades espíritas, no nosso caso, mocidade espírita hoje, não se comparam aos movimentos de mocidade espírita do passado. Eu tive uma época muito expressiva de atividade de movimento espírita e hoje nós vemos um certo acanhamento, mas a receita, para a sua pergunta, a receita que pode ser aplicada atualmente, com o cenário atual que nós vivemos na sociedade e no movimento espírita, não é uma receita pronta, naturalmente? Não existe a receita pronta? Não é uma receita que talvez sirva para todos os grupos, mas o grande segredo para manter a criança no centro, quando ela vai adolescendo, vamos dizer assim, entre aspas, quando ela começa a entrar na adolescência, vai se tornando um jovenzinho e adentra a adolescência e permanecer no centro, é realmente tarefa dos dirigentes. Os dirigentes devem abrir espaço no centro para esta faixa etária, porque há uma tendência, há uma tendência, isso não são todos, é claro que há exceções, de considerar que o adolescente e o jovem são muito barulhentos, que eles querem pôr música alta no centro, que eles querem, não tem, não respeita, mas não é isso, é o tempo deles. Eles, nós os adultos, os dirigentes, temos que ter compreensão com a idade deles e dar-lhes oportunidade. E hoje as artes, seja a música, seja o teatro ou outras manifestações de arte, são grandes aberturas para que o jovem permaneça, para que ele se sinta atraído para atuar no movimento espírita e participar do centro. E o centro deve abrir espaço. Claro que ninguém vai querer exageros no centro, conversando-se com jeito, jamais impondo, jamais cobrando, mas abrindo, fazendo aberturas. Eu sou testemunha, já presenciei muitos fatos de dirigentes proibirem que o jovem coloque música, que o jovem cante, que o jovem... Qual a razão da proibição? Qual a razão? Que mal há numa música cuja letra é bonita, é espiritualizante. Às vezes o jovem está querendo usar guitarra, está querendo usar bateria, mas aqueles instrumentos se atrelados a uma música de sensibilidade, a uma música que estimule o crescimento moral, o crescimento social, intelectual do jovem, sem interferir na harmonia, sem interferir na constância da programação do centro, se nós verificarmos isso, é possível, é viável, desde que tenhamos diálogo. Mas há uma tentativa de resistência, há uma tentativa de proibição, isso afasta mesmo. Então, quando há proibição, quando há tentativa de resistência, o jovem se afasta. Então, a receita é atraí-los com o trabalho que eles possam desenvolver. Há muitos jovens talentosos, em muitas áreas, bem dispostos, acessíveis. Tem os mais rebeldes, é próprio da idade, aqueles que questionam, Deus não existe. Eu já vi muito isso em filhos de vários religiosos, de vários segmentos. Mas isso passa. A semeadura não será em vão, vai frutificar mais tarde. Mas aqueles que estão conosco, vamos dar oportunidades. Eu, quando adoleci, quando fiquei adolescente, eu tive a oportunidade de cuidar dos livros, da livraria, da biblioteca, então fazia controle da entrada e saída dos livros. Eu tive essa oportunidade, me deram essa oportunidade. Então, vai muito da habilidade do dirigente de conversar com o jovem. Olha, nós estamos precisando de tais tarefeiros. Como você gostaria de ter uma tarefa? Aí o jovem vai apresentar várias desculpas. Tal dia eu não posso, tal dia eu não posso. Mas que dia você pode? Entendeu? Então, são coisas que nós temos que ter a perspicácia de perceber esses detalhes. Nós temos um modelo aqui em Bauru, bem interessante. Uma igreja evangélica. E eu noto, assim, com muita alegria, que eles são muito bem preparados, muito bem organizados. E, às vezes, eu noto que chega a família inteira, desde os pais, os jovens, as crianças, e todos têm atividade. E eles se utilizam muito da música, da arte. Eles têm conjuntos musicais. E, para dizer a verdade, Orson, eu sinto falta disso no centro espírita. Na minha meninice, meus pais eram católicos, e eu frequentava uma igreja católica. E, de repente, quando terminou a chamada cruzada, eu fui misturado com os adultos e com as missas em latim. Desinteressei-me imediatamente. Mas, eu acho que, se hoje eu encontrasse com aquela idade, com os conjuntos, com as músicas que atualmente existem no movimento católico, e com maior intensidade ainda no movimento evangélico, eu não sei, não, se eu estarei aqui conversando com você, viu, Orson? Porque teria sido atraído pela arte, pela música. Agora, resumindo a sua resposta anterior, eu queria que você voltasse a falar do assunto. O segredo, então, seria a arte, particularmente a musical, e o trabalho para que o jovem se motive a ligar ao centro espírita? Olha, Sidney, eu, voltando ao começo da sua pergunta, eu também sinto falta de música no centro. Os centros, eles deixaram de se utilizar desse recurso extraordinário que é a música, que sensibiliza, que comove, que espiritualiza, que nos emociona. Eu também sinto falta. Eu acho que o movimento espírita está subestimando o valor da música. E precisamos investir mais na abertura das nossas reuniões. Lá em São José do Rio Preto, você conhece o Centro Espírita Francisco de Assis? Sim. Que tem um coral maravilhoso que se apresenta lá meia hora antes da palestra. Aquele maestro, é o maestro mais entusiasmado que eu já conheci na minha vida de palestrante. Pelo entusiasmo que aquele rapaz transmite na condução do coral. Então, eu penso que a arte, agora respondendo a sua pergunta, a arte é o melhor caminho para atrair o jovem. Principalmente a musical. Eu concordo com você. Dar oportunidade de que esses conjuntos se apresentem. Porque esse conjunto se apresentando, seja antes, seja depois, vai atrair outros jovens. Mas há um outro caminho também que hoje pode ser utilizado. Os jovens, nós apanhamos com isso. Na nossa faixa etária, eu confesso para você, apanho. Estou aprendendo bastante, mas apanho bastante. A tecnologia da informática, da internet, que os jovens dominam na ponta dos dedos. Você dá um celular para eles, eles fazem na hora. Agora, você imagina o Centro se utilizar dessa facilidade que os jovens têm e propor, olha, nós precisamos fazer isso no Centro. Você não quer fazer para a gente? Eu tenho certeza que eles farão. Farão e farão com competência. Basta você ir apresentando. Os jovens têm uma facilidade com isso. Eles nasceram, encontraram as ferramentas, os instrumentos próprios. E podem desenvolver grandes projetos em favor da instituição espírita na utilização dos recursos tecnológicos da internet e da informática. Então, eu penso que esses dois recursos... Aliás, vamos acrescentar o terceiro, que é o teatro. O teatro, a música e a internet são os grandes diferenciais hoje para atrair os jovens. Em primeiro lugar, a música. Eu penso que os Centros Espíritas precisam abrir mais espaço para a música. Cantores individuais, corais, nós temos vários corais do movimento espírita, mas cantores individuais, duplas, trios, fazem alegria dessa harmonização do ambiente. A pessoa chega no centro, já tem alguém cantando, já tem uma música ali, a pessoa se preparou e os músicos, os artistas gostam de se apresentar. Então, penso que esse é um recurso indispensável. No centro espírita pequeno aqui de Bauru, todas as vezes que eu vou lá, há uma pessoa cantando e o público canta junto também. Há uma interatividade muito grande. Mas eu quero voltar numa tecla que você tocou e também me tocou na minha juventude. O trabalho, quando o jovem é convidado a participar de alguma atividade, ele se sente, vamos dizer assim... Valorizado. Como? Valorizado. Valorizado e sente que ele está fazendo parte da instituição. Eu, assim, muito jovem, eu fui nomeado presidente da premocidade espírita. E eu tinha por incumbência, a cada domingo, ler uma página de Hilário Silva, que me marcaram por toda a vida. Eu passava muito mal com isso, né? Mas foi o meu batismo de fogo para adentrar as hostes espíritas. E você, trabalhando com os livros, você não acha que, quando você oferece uma oportunidade de trabalho para o jovem, esse é um ponto marcante para que ele se integre efetivamente na casa espírita? Por favor, Sidney, houve um barulho externo aqui na rua. Repita o finalzinho da sua pergunta. Você não acha, Orson, que dando ao jovem a oportunidade de trabalho é uma preciosa, pelo menos funcionou com você e comigo, né? São preciosas oportunidades de integração à casa espírita? Perfeitamente, Sidney. Você não o conheceu, mas eu tive um tio desencarnado há muitos anos, há décadas já. Em 1982, ele desencarnou num acidente automobilístico com 55 anos e que exerceu uma influência muito grande na minha formação doutrinária, na minha atuação no centro. Além dos meus pais espíritas, que muito me incentivaram, me ensinaram, me motivaram, esse irmão do meu pai, Pedro Carrara, exerceu uma influência fundamental no meu entusiasmo para a prática espírita. E ele dizia que três devem ser os nossos objetivos como trabalhadores do movimento espírita. A atenção para a criança, o estudo doutrinário e a integração do jovem no centro espírita. A integração do jovem no centro espírita, ela é fundamental para que o jovem continue e seja o adulto dirigente de amanhã. E a integração vem através desses convites que você citou. do trabalho. É preciso identificar a sintonia que o jovem tem com este ou com aquele trabalho e dar-lhe sim, convidar-lhe para... Não obrigar, precisa sentir o que ele gosta de fazer. Você vai conversando, vai convivendo com a pessoa, você vai percebendo o gosto, a tendência, a capacidade e convidá-la a trabalhar. Esta integração, ele se sente parte e aí ele se torna um integrante que será o adulto dirigente de amanhã. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com você e pode acontecer com tantos. E eu conheço vários que estão assim. Que eles se tornam integrados. Então a integração do jovem no centro espírita, a atenção à criança e o estudo doutrinário é o tripé que garante a sustentação de uma casa espírita e cumpre a sua função. Nós estamos no final do programa, mas eu quero que você dê uma palhinha a respeito das atividades que devem ser desenvolvidas no centro espírita e até fora do centro espírita, os chamados eventos doutrinários. Nós devemos trazer gente de fora para falar no centro, Orson? Eu penso que essa é uma atividade essencial para o movimento espírita, porque cria, da mesma forma que você falou da integração do jovem no centro espírita, os eventos doutrinários criam a integração das casas, integração dos espíritas que se encontram, tarefeiros, médiums, trabalhadores, jovens, crianças, famílias inteiras e especialmente dirigentes. Os eventos devem ser estimulados, fortalecidos, porque aproximam. E eles têm uma vertente muito interessante, né? Os eventos alimentam a causa espírita. A casa espírita alimenta a causa. A causa alimenta a casa. É uma troca. Os eventos devem ser estimulados. E nós devemos, sim, convidar pessoas de fora para virem à nossa cidade, virem à nossa instituição desde que conheçamos, é claro, né? Que tenhamos referências para não corremos risco de deslizes doutrinários, etc. E isso, hoje em dia, é muito fácil, porque há indicações, há material na internet para pesquisar, mas trazer pessoas de fora na nossa casa, uma vez por mês, pelo menos, uma vez por mês, trazer alguém de fora, mas é claro que poderá ser mais vezes, né? Por mês, se tiver estrutura, organização para isso, alguém que cuide disso, é uma tarefa muito importante, porque isso areja a casa. Você, intercambiando com outras pessoas, com outras ideias, você vai tomando conhecimento daquilo que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer. Por isso, Sidney, um recado importantíssimo para todos nós, cabe para mim, eu falo primeiro para mim, uso para mim e gosto de usar. Todos os palestrantes devem ouvir outros palestrantes, porque você cria uma referência daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito, você aproveita da experiência do outro, você aprende com a experiência do outro, você agrega a sua própria didática, o seu próprio conhecimento. Uns aprendemos com os outros, por isso que é importante essa integração através dos eventos e de trazer companheiros de fora para seminários, conclaves, debates, entrevistas, etc. Eu estou sendo privilegiado com essa série de entrevistas aqui, assim como aprendi muito entrevistando o Richard Simonetti, estou aprendendo com você agora, Orson. Ah, Sidney, para mim está sendo uma honra porque eu também estou aprendendo, eu tenho que pensar doutrinariamente nas questões que você me faz, eu tenho que pensar nelas, nós estamos gravando um programa que vai ao ar, vai ficar disponível, quer dizer, é uma coisa que vai ficar amanhã depois, quanto é que você falou aqui no programa lá, a responsabilidade é muito grande, né, Sidney? Está certo, Orson. Bem, Orson, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de pensar, de raciocinar doutrinariamente sobre o que é o Espiritismo. E a você que vem nos seguindo, nos acompanhou mais uma vez no programa de hoje, o meu agradecimento e a promessa de que na próxima semana estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá. Até lá.